Já estamos de volta e você continua participando, eu já vi que temos algumas mensagens lá no nosso Facebook, TV Tarobá, e você pode ir deixando a sua opinião com relação ao que ocorre nesse momento na saúde pública de Foz do Iguaçu, e claro, a gente vai trazendo sempre as atualizações, né? Continuamos aqui abertos para ouvir a população, ouvir os trabalhadores, ouvir os dois lados da história, três na verdade, né? Porque a saúde de Foz do Iguaçu, ela tem três lados fundamentais, seja a Prefeitura de um lado, que normalmente não intervém em meio a situações quando envolve a saúde, justamente porque existe uma fundação, então Prefeitura, Fundação Municipal e Sindicato que representam os trabalhadores. Claro que em meio a tudo isso existem os trabalhadores, existem também as pessoas que precisam desse atendimento, seja na Zupa, seja no Hospital Municipal também. E agora, 6 horas e 6 minutos, eu tenho um recado para você que acompanha o Brasil Urgente. Você de Foz do Iguaçu e região, agora eu quero falar da maior assessoria de negociação bancária do Brasil, Solução Financeira. Você que financiou o seu carro, moto ou caminhão, mas percebeu que está pagando por dois, ou até três, a Solução Financeira vai te ajudar. Dê um basta nos juros abusivos, nas ligações de cobrança e nas ameaças de busca e apreensão. Envie agora mesmo o WhatsApp. O número está aqui na tela, 45 991 17 23 58 e fale com um dos especialistas. Saiba como reduzir a sua dívida em até 70%. Veja esse recado. Ninguém gosta de pagar por algo que não deve. Não é justo que você se esforce para manter os seus pagamentos em dia e acabe pagando por dois ou até três veículos. Dê um basta nos juros abusivos e procure hoje mesmo a Solução Financeira. Olha, você viu o recado do Ratinho aí. Procure a Solução Financeira, o número sempre aparece aqui na sua tela, o WhatsApp para você de toda a região mandar a sua mensagem também. Essa eu conheço, eu indico para você, porque essa vai realmente buscar a solução para o seu problema. Gente, vamos seguindo agora? Informação chegando, pedindo passagem por aqui. Presta atenção. Vamos falar de trânsito. É trânsito agora. Um homem, um homem morreu na noite de ontem em um acidente registrado na BR-277. O acidente foi registrado no perímetro urbano de Santa Tereza do Oeste. Você vai ver agora as informações na tela do Brasil Urgente com a repórter Ellen Santos. Olá, Gia, olá a todos vocês que estão acompanhando o programa Brasil Urgente. E a BR-277 foi palco de uma tragédia no trânsito na noite de ontem em Santa Tereza do Oeste. A batida entre duas motos que aconteceu no perímetro urbano da cidade deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Segundo as informações das equipes da Polícia Rodoviária Federal, as duas motos, uma CB300 e a BIS, seguiam no mesmo sentido na rodovia quando em determinado momento houve uma batida traseira. Com a força do impacto, o motociclista que estava na BIS foi arremessado e morreu no local. Já a CB300 foi arremessada e parou a cerca de 10 metros do local da batida. Socorristas e médico do SEAT foram acionados para prestar atendimento às vítimas. O condutor da BIS morreu na hora. A passageira da BIS e também o condutor da CB300 tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados à unidade hospitalar aqui de Cascavel. O corpo da vítima, identificado como Marcelino Ferreira, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. A Polícia Rodoviária Federal prestou atendimento na ocorrência e fez a sinalização da pista que precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência. De Cascavel, Helen Santos. Obrigado, Helen, pelas informações. Lamentável, né? Mais uma vítima, mais um número no trágico resultado do trânsito da nossa região. BR-277, a rodovia da morte, que foi privatizada. Privatizada não, né? Foi entregue, concedida, né? A iniciativa privada por tantos anos e que não se conseguiu duplicar. Essa rodovia que é a principal, principal artéria do trânsito do estado do Paraná. E, muitas vezes, acidentes acontecem por conta da ausência dessa duplicação. A gente precisa estudar. Inclusive, me parece que está parado aí, novamente, a questão da nova concessão. Eu não entendi por que que não está se acelerando isso. E, olha só, eu transito com bastante frequência pela 277. Lembrando que, no final de novembro, as cancelas foram abertas. E, neste final de semana, eu já encontrei muitos buracos no trajeto de Foz do Iguaçu a Cascavel. Ó, existiam N problemas com a concessionária. Mas, a gente sabe que a manutenção da rodovia estava sempre em dia. Precisamos, agora, que entre o mais breve possível alguém que vá administrar esse trecho, que duplique a rodovia e que mantenha preços justos. É o mínimo que seja comparado às rodovias federais em Santa Catarina. É isso que a gente espera. Para evitar situações como essa, para evitar acidentes, colisões frontais, somente vai se resolver com a duplicação da rodovia. A gente segue falando, e ainda em relação a esse acidente, e também acidentes de um modo geral, nós falamos com o tenente Eduardo Langner, do Corpo de Bombeiros. Ele explica quais os procedimentos a serem adotados em casos de acidente. A orientação também é chamar o resgate o mais rápido possível. Veja. E PRF apreenderam quatro armas de airsoft e também agrotóxicos contrabandeados. Onde foi que aconteceu? Ellen Santos traz as informações. As equipes da Polícia Rodoviária Federal, em uma ação conjunta com a rotã da Polícia Militar, apreenderam 18 armas airsoft e também agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, na noite de ontem, em Toledo. As equipes da Polícia Rodoviária Federal tentaram abordar o condutor do Logan, que não acatou e fugiu por vários quilômetros. Ele acessou o perímetro urbano de Toledo e populares perceberam a ação e rapidamente acionaram a Polícia Militar. As duas forças de segurança foram acionadas e começaram a fazer a perseguição. O motorista fugiu por vários quilômetros, abandonou o carro em uma lavoura e os policiais conseguiram encontrar as mercadorias que foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal de Cascavel. Até o momento, o suspeito segue foragido e informações podem ser repassadas no telefone da Polícia Militar 190. De Cascavel, Elen Santos. Muito bem, Elen Santos, né? Era muito mais do que eu imaginava, né? Não sei por que me passou pela cabeça 4, que era 18. Ó, você vai ver o seguinte, que esse tipo de arma, ela é muito parecida com uma arma de verdade, uma arma de airsoft, e pode enganar, inclusive, num assalto chamado simulacro, muitas vezes, é uma arma dessas sem a ponta laranja. Essa ponta laranja serve justamente para diferenciar. Mas é óbvio que o bandido, no momento em que vai utilizar de uma arma dessas aí, não vai ter a ponta laranjada, né? Aí você percebe que o negócio é muito parecido. Daqui a pouquinho, inclusive, você vai ver uma situação de mais fuzis de verdade que foram apreendidos. Já, já, você vai ver o que aconteceu. Isso aí foi uma grande apreensão. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. E a gente faz questão de registrar por aqui também. Gente, 6h23. Uma loja foi alvo de arrombamento durante essa madrugada, madrugada dessa quarta-feira, na Avenida Brasil, em Cascavel. Segundo a Polícia Militar, o criminoso jogou uma pedra na vidraça, e você viu o estado aí, né? Ó, rapaz, que quebrou tudo mesmo. Quebrou a vidraça do estabelecimento. O suspeito entrou no local e levou pilhas de calças jeans que estavam ali. A Polícia Militar fez o registro da ocorrência, procurou pelo suspeito, que não foi localizado. Mas, uma parte das mercadorias furtadas, ela foi recuperada, já que esse criminoso, ele derrubou durante a fuga. Então, você viu um prejuízo danado, bem no centro da cidade, polícia procurando por esse criminoso, e, inclusive, olha só, você vai ver agora, eu vou pedir para a nossa equipe colocar na tela, inclusive, porque esse estabelecimento forneceu imagens de câmera de monitoramento. E as câmeras de monitoramento, elas mostram o momento em que a loja foi furtada durante essa madrugada. O marginal quebrou a vidraça em frente ao estabelecimento, entrou, entrou e saiu, olha, tipo um vulto, ele quebrou e foi, foi vap-vup mesmo, né? Saiu carregando essa pilha de roupas, e quem tiver qualquer informação, qualquer informação que leve a polícia até o ladrão, ou que possa identificar esse safado, pilantra, sem vergonha, ligue no 190, no 197, enfim, acione a guarda municipal 153, porque lugar de bicho safado é atrás das grades. E vai fazer o quê com isso aí? Vai usar essas roupas? Vai usar nada, rapaz! Você vai deixar numa boca de fumo lá para penhorar, para pagar pedra de craque, rapaz! É isso que eu acredito. Normalmente, esse tipo de furto serve para pagar a droga que vai usar, né? Ou o que já está devendo na boca de fumo. Acontece muitas vezes também. Uma calça dessa aí, que vale 200, os caras entregam lá, por 10 anos, para uma pedra, né? Ouvi dizer que é uns 10 anos, a pedra de craque aí, aquelas mais vagabundo, que parece sabão de soda. Quem é do interior sabe o que é um sabão de soda, né? O craque é bem parecido. E bobear, o povo está fumando sabão de soda. Inclusive, por falar em fumar sabão, hoje eu estava assistindo o Bora Paraná lá com o Cristiano Santos, rapaz, e ele falava do cigarro eletrônico, né? Aquele extintorzinho que tem gente fumando por aí, que diz que tem muita glicerina naquele negócio lá, e a glicerina é realmente utilizada na fabricação de sabonete, né? Em resumo, você que fuma essa porcaria de cigarro eletrônico, que acha que está na moda abafando, você está fumando um sabonete, rapaz. Ah, rapaz, vai dar ruim, pelo amor de Deus, sai para lá, né? Pelo amor de Deus. Seis horas e vinte e seis minutos. Você vai ver agora que um motorista com sinais de embriaguez bateu um carro, bateu em um carro estacionado, melhor dizendo, e ainda tentou intimidar as vítimas. Ele disse que era uma pessoa influente no meio político, mas não funcionou. Reportagem de Fernando Nóbrega. O forte acidente ocorreu após um veículo azeira, conduzido por um motorista com sinais de embriaguez, se perder e bater contra outro veículo estacionado. Por sorte, os ocupantes do Fox estavam fora do veículo no momento do acidente, mas de perto presenciaram tudo. Na sequência, o motorista causador da batida tentou intimidar as testemunhas. Esse carro veio totalmente descontrolado, o rapaz embriagado, e acabou batendo no carro que estava estacionado aqui, jogando até em cima da banca, por pouco que não chega em cima do carrinho do cachorro quente. Assessou muito o pessoal que estava ali, foi uma situação bem complicada. O motorista embriagado, além de tudo, ainda estava violento, tentou agredir as pessoas, chegou a ser agredido aqui. Se não bastasse toda a confusão com as testemunhas, na chegada da polícia, houve mais tentativas de intimidação. E ao recusar o teste de bafômetro, houve também resistência à prisão. E os policiais do BPTRAN precisaram levar o homem à força para a delegacia. Negou o seu atendimento do CIAT, né? A gente tentou conversar com ele para ele ser conduzido à Delegacia de Direitos de Trânsito, sentado no banco de trás da viatura ali com educação, mas tivemos que fazer um pouco de força com ele, porque ele quis exaltar um pouco a equipe. Aí tivemos que empregar o uso de algema dele, e ele está sentado ali no camburão. O negócio ia soprar o bafômetro, agora vai ser encaminhado à Delegacia de Direitos de Trânsito. Você viu, né? Metido a brabão ainda, rapaz. Mas deu ruim para ele. Que bom, né? Que a polícia esteve lá também, e o cara tentando dar carteirada nos outros. Aí sai fora, rapaz. Pelo amor de Deus. Você vai ver agora uma notícia, que um paraguaio foi detido aqui no Brasil, e deve ser extraditado ao país vizinho. Júnior Rocha traz as informações. Policiais militares da RPA, Rádio Patrulha da PM, abordaram um homem em atitude suspeita na rua Padre Montoi, aqui em Foz do Iguaçu. Vale frisar que o homem, ele estava ali justamente tirando fotos de um veículo. Isso chamou a atenção dos policiais, por conta dos inúmeros furtos e roubos a veículos aqui em Foz do Iguaçu. Os policiais suspeitaram que ele estaria tirando foto justamente para realizar alguma encomenda do mundo do crime. No momento da abordagem, foi constatado que o carro que ele estava tirando foto de fato era dele. Porém, no registro, ele estava comandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Ele era foragido da justiça brasileira desde o ano de 2013. O homem de nacionalidade paraguaia foi encaminhado até a Polícia Federal e agora passará por todos os trâmites legais para ser enviado para o país de origem, para o Paraguai. De Foz do Iguaçu da Fronteira, Júnior Rocha. Muito bem, você viu as informações e, claro, quando ocorrer essa extradição, a gente vai trabalhar para mostrar para você também a entrega ao país vizinho. E olha só, você... Aliás, me dá imagens na tela, por gentileza, de uma... A gente vai relembrar o que aconteceu ontem. Mostramos aqui no Brasil Urgente que a ação do Batalhão de Polícia de Fronteira, a Polícia Militar, o BPFron, apreendeu dois fuzis. A gente falava armamento de guerra. Foi registrado em Medianeira, inclusive, duas mulheres que estavam em ônibus transportando. Essa não é a de Airsoft, parecida com aquela que a gente mostrou antes na matéria da Ellen, né? Muito parecido, por sinal. Mas essa é arma de verdade. Foi apreendida pelo BPFron. O porquê que eu pedi para a gente relembrar essa história? Vem para mim aqui que eu vou te contar. Por que não foram os únicos? Acontece que dois foram pegos aqui, mas teve gente que conseguiu furar o bloqueio. Passou por aqui. E existe uma inteligência muito grande, uma articulação muito grande por trás das forças de segurança. E é por isso que eu faço contato ao vivo com o Júnior Rocha. Ele vem para a tela do Brasil Urgente e vai trazer uma informação. Olha, eu acho que é só a nossa equipe de jornalismo que tem essa informação, né, Júnior? Porque passou. Teve dois que foram pegos aqui, mas teve mais duas mulheres que passaram com outras armas de guerra. E qual a informação a gente tem a respeito disso? Exatamente, Júnior. E olha, essas outras duas mulheres que conseguiram passar. A casa caiu mesmo no estado de São Paulo, mais precisamente em uma rodovia, na Presidente Dutra. O ônibus em que elas estavam, que fazia a linha Rio-São Paulo, foi abordado justamente por uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais precisamente a equipe do BAEP. E foi então que a casa caiu mais dois fuzis, 7.62, grosso calibre, a arma utilizada em guerra mesmo, com um alto poder aí destrutivo. Foram apreendidas essas duas armas. Então, retiradas de circulação, segundo as mulheres ali, esses dois fuzis 7.62 também iriam para o estado do Rio de Janeiro. Isso porque o ônibus que elas estavam estava saindo do estado de São Paulo e indo para o estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na capital. Então, com certeza, essas armas seriam utilizadas aí pelo crime organizado, na mão de pessoas erradas, na mão de indivíduos mal intencionados, é claro, poderiam ser utilizadas realmente para fazer o terror na cabeça do cidadão de bem. A gente sabe que o Rio de Janeiro ali vive uma guerra civil, uma guerra entre o tráfico e a polícia, que visa, é claro, tentar acabar justamente com o crime organizado nas grandes comunidades ali do Rio de Janeiro. Vale frisar, então, que nessa situação foi possível, graças também, é claro, ao CIOF, o Centro Integrado de Operações de Fronteira. Houve uma certa comunicação, então, entre os órgãos de segurança aqui do estado do Paraná com os órgãos de segurança do estado de São Paulo, mais precisamente, a Polícia Militar de São Paulo, e foi possível, então, retirar de circulação esses dois fuzis. Viu, Jean? Volto com você no estúdio. Muito bem, obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. Realmente, ficamos muito felizes aí pela confiança das nossas fontes, repassando esses detalhes, essa integração também entre as polícias do Paraná, o centro CIOF, também com as forças de segurança do estado de São Paulo, e, claro, um excelente trabalho realizado a partir da região de fronteira. E eu falava que era parecido com as armas de airsoft, os fuzis que foram apreendidos, o nosso diretor aqui, às vezes, ele me dá bronca aqui, mas falou que já vai conseguir mostrar a semelhança, vai colocar as duas imagens aí para você dar uma olhadinha como que são parecidas de fato, dividindo a tela, de um lado as armas reais e do outro lado as armas de airsoft. São fuzis e isso é bastante complicado, porque assusta, imagina a pessoa que utiliza de uma arma de brinquedo, não, porque airsoft não é brinquedo, mas é um simulacro de arma de fogo para realizar um assalto, por exemplo. Rapaz do céu, quem que vai tentar identificar se a arma é real ou não no momento que tem uma apontada na sua cara, né? Eu acredito que a pessoa, ela realmente toma um susto danado e entrega o que tem, porque a orientação é sempre nunca reagir. Temos como fazer agora, senão a gente mostra depois do intervalo, diretor. Não tem problema ou não? Está na mão, põe na tela então. Vamos ver aí a diferença entre as duas, a original de um lado e do outro lado a arma que é de airsoft. Rapaz do céu, é muito difícil identificar, hein? E você aí de casa, saberia identificar uma e outra? Meu Deus do céu! Não tem condições não, né? Não tem condições. Mas enfim, a gente mostra, lógico, a diferença está justamente na ponta, né? A ponteira laranja, mas no momento que a pessoa estiver utilizando para algo errado, não vai mostrar a ponteira laranja, né? Pelo amor de Deus. Ô, diretor, eu deixei, eu pulei dois abraços que eu queria mandar lá no primeiro bloco ainda. Será que a gente consegue trazer para agora ou depois do intervalo? Pode depois do intervalo, pode ser. Agora, traz para mim aqui que eu quero mandar um abraço, até citei o seu gentil também. Tem o seu gentil e tem mais um abraço aí que eu quero mandar também. São duas pessoas, o Bruno e o gentil, hein? Põe na tela, quem vem primeiro aqui, diretor, por gentileza? Põe na tela o primeiro aqui que eu quero mandar um abraço. O Bruno, o Bruno é ex-bombeiro, sempre acompanha a nossa programação, lá da Vila Senova, me encontrou na rua hoje aí, tiramos uma foto também, abraço para ele, para toda a família dele também. E eu quero ver agora o seu gentil, o seu gentil que é o cara que gosta do momento do Chora Maconheiro, né? Ô, seu gentil, ele e a família dele também, acompanha o nosso programa todos os dias. Tudo de bom para você, abraço, obrigado pelo carinho da audiência, lá, pessoal lá do Jardim Califórnia, aqui em Foz do Iguaçu também, ok? Vem para mim aqui que eu tenho um recado, tenho um recado especial, recadinho para você que acompanha o nosso programa, sabe o que que é? Para você pagar menos em suas compras do mês, também as compras do dia a dia, conte sempre com a força do gigante Max Atacadista, é muito mais economia em sua casa, e claro, lucro no seu negócio, veja só. Para pagar menos em suas compras, conte com a força do gigante Max Atacadista, a economia gigante que você quer, eu caranto. Maionese, quero 495 gramas, 4,29, café 3 corações, 14,98, salsicha pedigão, 5 quilos, 47,45, linguiça alegre, 5 quilos, 59,90, picanha fatiada, 39,79 o quilo, brama 269 ml, 2,19, beba com moderação. Aqui você reduz o valor total das suas compras. Max Atacadista, o gigante do preço baixo. Muito bem, já sabe, né? Para reduzir aí o valor total nas suas compras, vá para o Max Atacadista, o gigante do preço baixo, beleza? Recado dado, vamos para o intervalo? Tomar um golinho d'água? Pezinho lá, outro cá, eu volto já e você fica comigo na tela do Brasil Urgente. já sabe, né? Tchau, tchau. Tchau, linhent do film nochmal. Tchau, tchau, Obrigado.